Mãezinha Eu voltava novamente, a senhora já sabia Dar-lhe um respeitoso abraço, com prazer e alegria Todos filhos amorosos, da sua mãe não esquece Ele volta em mês de maio, ou mês que as flores florescem Senão mamãe fica triste, chora, suspira e padece Foi Deus que mandou pra mim, esta mãe que tanto amo Quando estou triste na dor, seu santo nome eu chamo Quando ela está doente, quantas lágrimas derramo Mas estando com saúde, ter nada mais eu reclamo Nada tenho neste mundo, sou pobre é a realidade Não me interessa a riqueza, não quero ter vaidade Eu tendo a minha mãezinha, pra ter mais felicidade Mamãe, 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 mamãe Mamãe do meu coração, que sempre me deu parida Por este filho que amas, nunca serás esquecida Neste dia das mamães, nesta data tão querida Deus lhe dê muita saúde, e muitos anos de vida Minha mãe abençoada, que tanta bondade tem Este disperso é um presente, eu lhe quero tanto bem Adeus querida mãezinha, até o ano que vem Uh, 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 uh Obrigado.